Penses, cabelos e itens grátis! Nesse vídeo vou te ensinar como pegar tudo isso de graça aqui no Roblox! Você ainda gasta seu dinheiro comprando Robux no Roblox? Então eu te apresento a Death New World! É a melhor loja de Robux no Discord! Onde você pode comprar Robux muito mais baratos! A loja tem mais de 2.500 avaliações! Lá também você pode comprar qualquer Game Pass com um preço super baratinho! O que você está esperando? Pare de jogar seu dinheiro fora e vai para a Death New World! Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado! O mapa é o Become a NBA Star to Prove Mom Wrong! O nome é gigantesco! Mas fique tranquilos que eu vou deixar todos os jogos na descrição do vídeo! Aqui pessoal, clicando no Frugest a gente consegue conferir todos os itens! No caso a gente tem esse troféu, essa coroazinha, temos também aqui essa capa e essa áurea! A gente precisa pegar uma quantidade de rebites! No caso do troféu, a gente tem que fazer 7.500 rebites! Na coroa a gente tem que dar 1.500 rebites! Nesse daqui que é o difícil da capa é 5.000 rebites! E esse daqui a gente precisa conseguir 25 milhões de fãs! Basicamente isso aqui é um Taicon básico! Cada pessoal vai ter aqui o seu Taicon onde você pode estar entrando! E aí aqui você vai começar a gravar meio que ali um vídeo de basquete! Ó, vamos pegar aqui o nosso vídeo que a gente gravou! Vamos estar entrando dentro da loja! E vamos estar postando! Como se a gente estivesse gravando aqui um vídeo para o Zutubo, né? Vai estar enviando o vídeo que a gente gravou jogando basquete! Olha que bonitinho que é, galera! E agora a gente vai começar a ganhar dinheiro e fãs, ok? E assim a gente vai conseguir ganhar a graninha pra conseguir aumentar e expandir aqui! E aí pessoal, você consegue até mesmo vir aqui na parte do rebite? E vamos supor que eu quero pegar essa coroa que ela custa 1.500 times! E aí o que você vai fazer? Você vai vir no rebite e vai colocar aqui o número! Se eu acho que dá até pra escrever, ó! Vamos botar aqui 1.500! E aqui ele vai falar, você botando em confirmar, ele vai mostrar quanto de dinheiro a gente vai precisar pra estar dando esse rebite! E aí fica um pouco mais fácil de você ver quanto falta de dinheiro! E pra ganhar os fãs é a mesma coisa, né? Você vai ter que gravar o vídeo conforme você vai gravando os vídeos, você vai conseguir ali aumentar a quantidade de fãs! O mapa é o RNG for UGC, esse daqui! Então pessoal, dentro desse mapa pra gente ganhar os itens a gente precisa ficar rodando esses dados aqui! Conforme você vai rodando os dados, vocês vão ver que vocês vão ganhar ali um prêmiozinho! Pode ser ali esses buckets que seriam os baldes, diamantes, dados ou outros itens, tá bom? E eles são muito importantes, porque olha, você pode vir aqui na sua mochila e pode ver, por exemplo, esse daqui não dá pra pegar nada, porque esse daqui é um balde vazio! Mas pode ser que ele venha cheio! Ou seja, você pode ganhar aqui alguns dados que eles são meio raros! E dentro desses dados você consegue estar ganhando ali até mesmo um dos itens grátis ou mais diamantes! Que aí depois você pode vir dando o upgrade aqui e melhorar cada vez mais os seus dados, pra que eles fiquem bem fortes e obviamente você consiga evoluir aqui no mapa! Por exemplo, olha, agora eu ganhei aqui uma melancia, vamos ver onde tá! Ela tá bem aqui, ó! E ela vai me dar mais luck, que seria ali sorte, tá? Além disso, pessoal, se você vem aqui na parte dos presentes, você consegue ver, olha, você tem 1% de chance de ganhar o GC nos últimos 3 presentes! Você vê isso aqui, ó, escrito UGC em cima! E você pode estar ganhando aqui um dos itens também! E aqui também você tem os outros presentes que você consegue estar abrindo quando o timer acabar! E além disso, você também tem essa roletinha! Você precisa desses tickets, tá? Os tickets você consegue estar ganhando quando você vai rodando aqui esses dados! Pode ser que você ganhe um ticket! E você pode ganhar até mesmo, pessoal, essa caixa aqui que ela é super rara, tá? E aí pode ser que dentro dela você ganhe ali um dos itens! E aqui estão alguns dos itens! Primeiramente esse óculosinho! Temos também essa nova espada, que ela é preta com vermelha! Olha só que top! E por fim, temos esse item de cabeça! Ficou super legal também! O mapa é o Free GC Spinner, esse daqui! Pessoal, dentro desse mapa você consegue pegar vários itens muito lindos! Sério, gente, vocês não estão preparados! Se você vem aqui na parte da roleta, você consegue ver todos eles! Aqui do lado você consegue ter uma noção mais ou menos dos itens! O primeiro que tá aqui é essa daqui, que é uma mascarazinha, que seria tipo uma face! Ele tá com 564 de estoque! Temos essa mochilinha super fofa, que ela tem 175 de estoque! Temos o fone de ouvido com 142! E essa outra face, que ela tem pouquíssimo estoque! Tudo que a gente precisa fazer é ficar rodando essa roletinha! Ela aparece a cada mais ou menos 2 minutinhos! Aqui você consegue ver, olha, um spin a cada 50 segundinhos, na verdade! A cada 1 minutinho você ganha ali uma rodada nessa roleta! E aí, pessoal, você tem que ficar rodando essa roleta e ter ali a sorte de cair no item que você quer! Se cair nesse x, significa que você não ganhou nada! No caso, eu tive a sorte de ganhar mais uma rodada na roleta! E é bem simples! É realmente você ficar aqui no mapa e esperar cair no lugar certo! O mapa é Egg Farm Tycoon, esse mapa daqui! Então, pessoal, dentro desse mapa vai estar saindo um novo item, que eu vou mostrar ele daqui a pouco pra vocês! Mas, basicamente, ele é um Tycoon e tudo que você vai fazer é ficar coletando os ovinhos! Pronto, já coletei aqui, ele tá me ensinando o tutorial e tudo mais! E aí, você vai ter que colocar os ovinhos aqui! Os ovinhos vão passar por aqui, sair nessa cesta e o coelhinho vai pegar pra estar entregando os seus ovinhos! Então, vamos lá pegar aqui, olha, e tá entregando pro coelhinho! Pronto, agora ele vai devolver pra gente o nosso dinheiro! E aí, você vai pegar mais ovinhos, tem que ser no mínimo seis, tá? Pra conseguir tá fazendo a cestinha! E aí, ele vai convertendo as moedas que vão ser necessárias pra gente tá coletando aqui e expandindo aqui o nosso Tycoon! Inclusive, o item, pessoal, acabou de sair, tá? Ele literalmente acabou de sair! E ele, pessoal, ele tem vários desafios! Primeiro que a gente precisa tá completando um hobby, o médio, dez vezes, jogar por duas horas, abrir oito ovos, jogar com um amigo por trinta minutos e entrar em três daily login streaks! Ou seja, a gente tem que entrar três dias seguidos e tá coletando aqui os nossos prêmios! Então, eu coletei o prêmio do dia um e eu vou ter que fazer isso mais dois dias! Ou seja, a gente vai demorar três dias pra pegar essa coroa que é muito linda! Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o hobby! Você vai sair aqui da sua fazendinha e vai vir em direção na parte dos hobbies, tá? A gente tem que fazer o médio, que é esse daqui do meio, que é o amarelo! Tem o fácil, o médio e o hard! E aí, você vai vir aqui, começar a pular... Eu achei ele até aquele bem tranquilo, tá? Ele fala que é médio, mas, enfim, eu não achei ele tão difícil não, olha! Pronto, já completamos aqui um! E aí, daqui seis minutinhos, sete quase, né? A gente pode voltar e fazer ele mais uma vez e aí, você vai fazer ele dez vezes! É bem tranquilo, tá? E a parte dos ovos é aqui, tá, pessoal? Esses daqui são os ovos, a gente já precisa abrir oito deles! Só que pra pegar os ovos, a gente precisa estar ganhando aqui os presentes, tá? É a única forma que tem pra gente conseguir os ovinhos, tá? E aí, depois que você pegar aqui, coletando os seus presentes, que eles vão liberando conforme você ficando no mapa, você pode comprar oito desses ovinhos! O mapa é o Drinking Milk for the GC, esse daqui! Primeiramente, pessoal, clicando na parte do GC, a gente pode conferir os itens! Agora, estamos com um total de três! Temos esse item aqui, que ele custa 150, esse daqui também 150, que é um chapéu, e esse cabelo loiro super fofo, que custa 150! Pra gente conseguir qualquer um desses itens, tudo que a gente precisa fazer é clicar aqui na partezinha do leite, a gente vai pôr esse leite na mão, e agora a gente tem que ficar apertando! Conforme você vai apertando, você vai ver que vai começar a subir a quantidade de caixinhas de leite! Você até pode comprar aqui o autoclique, ou você pode baixar o autoclique grátis aí no seu PC, ok? E aí, você só precisa ficar clicando na tela, que aí você vai conseguir tá aumentando ali o seu clique! Além disso, a gente tem a parte do spin, a cada cinco minutos você consegue uma rodada na roleta, que você pode conseguir alguns desses leites, ou até mesmo este cabelo grátis! Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a palavra leite aí nos comentários, que eu quero ver se você realmente é um lindo ou mais lindo, e assiste os vídeos até o final! Vou tá dando coraçãozinho em todo mundo que comentar! E desse foi o vídeo, comente também qual foi o seu item favorito, qual você vai tentar pegar! Um super beijo, até o próximo vídeo! E tchau, tchau! Tchau!